Pode falar, por favor. Eu acho que tá bom. Como demonstração de violão, tá... Faz assim com a mão esquerda, Tião. O que que foi? Quer ver o Rolex? Você talvez não conhece o veneno que as cobras têm, Pois elas quando dão o bote balançam o guiso também. A cascavé traiçoeira quando ela quer se vingar, Balança o guiso contente na hora dela pegar. A orotu é perigosa, de ruim não se manifesta, É cobra tão venenosa que traz uma cruz na testa. E Aracuçu, Deus nos livre quando ela chega a picar, Deixe o sinal dos seus dentes e a cicatriz no lugar. Mas eu lhe digo a verdade, Por cobra eu já fui picado, Por cascavé e caninana e urutu este malvado, E todas já me livrei deste veneno amargura. Existe um contraveneno, por isso tudo se cura. Mas tem uma cobra no mato, Cabocla lá do sertão, Que traz veneno nos olhos e ataca no coração. Desta uma vez me picado, Um dia só por maldade, Que ainda trago veneno, Na cicatriz da saudade. E aí